Entre sombras brustiosas Não me engana, não me engana, fantasia Se o meu sangue não me engana, não me engana Parta algo de flor ao peito, e o amor é como o vento Quem para perde o jeito, e morra todo momento Se o meu sangue não me engana, não me engana, não me engana A fantasia, a vermos de ir a viana Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia A vermos de ir a viana Se o meu sangue não me engana, não me engana A vermos de ir a viana O meu sangue não me engana, não me engana O meu sangue não me engana, não me engana O meu sangue não me engana, não me engana Obrigado.